Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal, meu nome é Suzy. Tô chegando atrasadinha hoje, mas estou chegando. Eu gravei um vídeo ontem à noite pra vocês, a iluminação ficou péssima, resolvi regravá-lo hoje. Eu tô trazendo hoje pra vocês Sakura no Ki, ou Sakura no Kai, Sakura no Ki. Eu não sei qual a pronúncia correta, comprei lá na loja, perdi a oportunidade de perguntar pro pessoal, pras vendedoras, qual a pronúncia correta dessa fragrância aqui. Eu fiquei conversando, fiquei gravando, tirando fotos e acabei esquecendo, tá? Vou chamar de Sakura no Ki, se tiver algum oriental, algum mestiço aí, algum descendente, né? Me corrija e conta pra nós como que é a pronúncia correta dessa fragrância, por favor. Sakura no Ki vem num frasco de vidro de 120ml e nesse momento, novembro de 2023, está na promoção. De R$99,90 por R$79,90, ou seja, de R$100 pra R$80. Ele é um body mist, body spray, body splash corporal, vem na família olfativa floral, ele não é testado em animais e é totalmente vegano. E a caixa vem num papelão totalmente reciclado, tá? Vem aqui com as informações em braile. A The Body Shop, que é a marca detentora dessa fragrância aqui, ela foi comprada, parece que parcialmente, pela Natura. A caixa é muito boa, tá? Gente, bem reforçada, vem com cartuchinho aqui, então é tranquilo pra transportar essa fragrância, tá bom? Então, vamos à fragrância. Eu dou de quatro a cinco borrifadas, porque essa primavera tá carregadíssima de calor, tá muito pesada, gente. Tá difícil de sustentar fragrâncias adocicadas, tá? O borrifador aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, é muito bom, ele é muito abundante, a pele fica molhadinha, mas em seguida aí ela fica seca, vai secando, tá? Sakura é a flor de cerejeira, ela simboliza o Japão. Essa flor significa a beleza feminina, ela simboliza o amor, a felicidade, a renovação, a esperança, e o hanami, ele significa o fim do inverno e o início da primavera, da floração. Tanto os japoneses quanto os turistas amam essa época, existem festivais pelo país inteiro, pelo Japão inteiro, pra comemorar a chegada da primavera. A árvore cerejeira fica pouco tempo florida, por isso suas flores representam a fragilidade da vida. E a maior lição é aproveitar intensamente cada momento das nossas vidas. Bom, eu vou falar da fragrância agora. A marca divulga que essa fragrância vem com frutas vermelhas, flor de cerejeira, obviamente, né, Sakura, e vem também com outras flores, mas não especifica quais flores. Mas a gente sente bastante o almíscar também, eu sinto aqui um leve atalcadinho, que eu já vou explicar pra vocês, e eu acho que pode ter baunilha também, porque ele é bem docinho, essa fragrância é bem docinha, tá, gente? E, pra mim, aqui, pras minhas percepções, eu não sou especialista, tá? Pode ter aqui um âmbar, porque ele é bem arredondadinho, não tem arestas, ele é bem inconfortável. Pode ter aí um âmbar ou um sândalo também. Mas isso tudo é achismo meu, tá, gente? Porque, repetindo, a marca só divulgou frutas vermelhas, notas florais e flor de cerejeira. De primeiro impacto, eu sinto ele num floral frutado fresco, tá? Com frutas vermelhas bem suculentas. Essas frutas vermelhas, pra mim, aqui, me lembram cereja, morango, framboesa. Mas tem alguma nota cítrica aqui também na saída. Gente, nos primeiros 30, 40 minutos, eu sinto aqui um leve atalcadinho nessa fragrância. É suave, não te sufoca, não predomina esse atalcado, mas ele tá aqui de fundinho aqui, eu sinto, tá? Parece um cheirinho inocente de princesa, aqueles perfumes cordeirosos, olha essa apresentação, né? Mas não se engane, gente, essa princesa aqui, ela tá mais sapeca, ela tá com mais personalidade. E essa fragrância aqui, ela é bem impactante, ela não é bobinha. É uma fragrância cordeirosa, ela pode levar esse rótulo sim, mas seria, assim, um cordeirosa mais forte, puxando quase que pra um pink, tá? Não é um cordeirosa suave, por exemplo, do tom da minha unha aqui. É um cordeirosa mais puxado, assim, com mais personalidade, como eu falei. É um cheiro romântico, jovial, pelo frescor que ele traz, mas é um perfume que vai se intensificando na secagem. Vai ficando mais doce e, além dessa floralidade mais intensa, ele vai ficando, assim, com um cheirinho, pra mim, um pouquinho mais artificial, tá? É mais artificial do que natural, ele é mais sintético do que natural. Já o Moringa, por exemplo, comparando os dois, me parece um cheiro mais natureza, mais natural, de produtos mais naturais, mais artesanais. Já esse aqui não, tá, gente? Ele puxa, realmente, pra um cheirinho trabalhado mais sintético, mais industrializado, digamos assim. Mas não é um cheiro ruim, tanto que ele me conquistou de primeiro impacto e eu trouxe pra casa. Dá pra imaginar essa fragrância agradando pessoas de todas as idades. Tem um cheiro bem amigável pra quem gosta de fragrâncias doces, tá, gente? E quem gosta desse tipo de fragrância adocicada e as formiguinhas vai conseguir usá-lo todos os dias, sim, com uma certa moderação. Acho que não dá pra tomar um banho, né, dessa fragrância aqui. A não ser que esteja com uma temperatura bem tranquila, bem amena, bem fresquinho, inverno ou noites. Já usei ele à noite, ficou bem gostoso de usar, muito melhor do que durante o dia nesse calorão que a gente tá passando aqui em São Paulo, de quase 40 graus. E ele vai agradar também, eu tenho certeza que vai agradar pessoas que, como eu, buscam um cheirinho adocicado pra de vez em quando. Não pra todo dia, não pra ser assinatura. Mas sabe que de vez em quando a gente busca, assim, alguma coisa adocicadinha? É pra quebrar, assim, o padrão, né? Conforme ele vai secando, depois de uma hora, mais ou menos, gente, eu sinto, não sei se é uma traição aqui no meu olfato, tá? Mas eu começo a senti-lo assabonetado. Então, assim, antes dessa primeira hora, passa esse talcadinho, passa de uma hora, ele começa a ficar pro meu olfato um pouquinho assabonetado. Então, não sei se, de repente, não teria aqui alguma gotinha de aldeído também. Porque, assim, não existe só um tipo de aldeído, só o aldeído do Chanel 5, por exemplo. Não, gente, existem vários tipos de aldeídos, tá? E eu acho que pode, pode, né? Tô supondo aqui, que pode ter, sim, uma gotinha de aldeído aqui. Porque eu sinto ele se transformar, eu sinto essa metamorfose, assim. No Fragrantica, fala que ele é um perfume compartilhável. E, pra mim, todos os perfumes são. Usa quem quiser, quem for feliz com as fragrâncias, tá, gente? Mas eu, particularmente, eu não ia querer sentir essa fragrância aqui num namorado meu, por exemplo. Eu acho ela super doce, eu acho ela ultra feminina. Então, eu acho que, possivelmente, eu não me agradaria dessa fragrância aqui num corpo masculino, assim, num namorado e tal. Mas isso é uma percepção minha, tá, gente? Eu não testei em pele masculina. E, claro, se você for homem e for feliz dessa fragrância, se joga. Ele não lembra nenhuma outra fragrância que eu conheça. E, da minha pele, ele fica exalando bem, super bem aí, em torno de uma hora. E ele fixa tranquilamente de cinco a seis horas. Ele harmonizou muito bem com o hidratante Love Lily, o Corde Rosa. Não trouxe ele aqui. Aliás, eu acho que é o Love Lily que harmoniza muito bem com todas as fragrâncias Corde Rosa adocicada, né, gente? Pensou em fragrância Corde Rosa adocicada, eu já passo a mão no Love Lily pra testar junto. E aqui ficou bem gostosinho. Era isso que eu tinha pra passar dessa fragrância pra vocês. Me contem se vocês já conhecem, já foram até uma loja experimental, se vocês têm essa fragrância em casa, o que vocês acham dela, tá? E se quiserem conhecê-la, eu tenho em Decans, na lojinha, que vai tá aí no primeiro comentário fixado, tá? A lojinha agora, no mês de novembro inteiro, tá com 50% de desconto na Black Friday. Então, é o seu momento aí de aproveitar pra conhecer fragrâncias, caso você não tenha muitas lojas próximas a você. Eu tô com esse cabelinho em pé aqui, vocês nem me avisaram, né, gente? Muito obrigada quem assistiu a esse vídeo aqui comigo, fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.